Em uma noite de escuridão profunda, onde sombras dançam o sussurro do vento e o frio enrejece a espinha, emerge Silver Chance, uma mansão ancestral, envolta em mistérios e trevas, aguarda silenciosamente sua presa inocente, você. Um forasteiro sem memória, despertado nos corredores sombrios desse labirinto gótico, onde o passado se entrelaça com o presente e cada passo ressoa como um eco de angústia, os portões rangem com um lamento congelante e uma atmosfera palpável de desespero preenche o ar. A medida que a lua lança sua luz trêmula sob as paredes descascadas e os quadros de olhos vazios, a mansão sussurra segredos antigos que envolvem seu destino. A quietude é quebrada por sussurros desconhecidos e sombras que se contorcem, criaturas inomináveis que espreitam nas sombras, ansiosas para desvendar sua sanidade. Cada corredor é um coração pulsante e misterioso, cada sala uma cápsula do passado envenenada. A medida que você se aventura mais fundo, quebra-cabeças enigmáticos e visões aterrorizantes são desenterradas, revelando a trama macabra que tece esse conto de pesadelo. Em Silver Chains, a linha entre a realidade e o horror se dissipa, deixando apenas a certeza de que algo sinistro aguarda na escuridão, pronto para envolver sua alma em correntes de prata geladas. Prepare-se para uma jornada de desafios, onde vai te levar até o seu limite do medo e da sobrevivência, onde a verdade pode ser mais aterrorizadora do que a própria escuridão que te envolve. Silver Chains é um jogo de terror psicológico que mergulha os jogadores em uma narrativa intensa e assustadora. A história segue Peter, um homem que acorda em uma mansão misteriosa sem qualquer lembrança de como chegou lá. Confrontando-o com um ambiente sombrio e cheio de segredos, Peter embarca em uma jornada para descobrir a verdade por trás da mansão e de sua própria amnésia. A medida que ele explora os corredores escuros e os quartos decadentes, Peter encontra pistas que apontam para eventos do passado, ligados a sua própria família e ao sinistro passado da mansão. No entanto, ele logo percebe que não está sozinho na casa. As criaturas sobrenaturais e visões assustadoras começam a assombrar seus passos, aumentando a tensão e a urgência para descobrir a verdade, antes que seja tarde demais. A narrativa se desenrola por meio de enigmas desafiadores, revelando lentamente a conexão entre Peter, a mansão e as forças sobrenaturais que o cercam. A medida que ele avança, ele descobre os segredos perturbadores que desafiam sua própria compreensão da realidade e a forma em que enfrenta seus próprios medos mais profundos. Silver Chains oferece uma experiência envolvente e arrepiante, onde a exploração, a resolução de quebra-cabeças e a atmosfera assustadora se combinam para criar um suspense que mantém os jogadores à beira dos seus assentos, enquanto desvendam os mistérios sombrinhos da mansão. Eu espero que você não tenha se cagado de medo e que tenha tido tempo de se inscrever, curtir e compartilhar esse vídeo. Até o próximo jogo de terror.